Não escolha o portal do crush errado! Ali no fundo vocês podem ver que tem 5 portais com cada crush que eu tenho. E qual será o crush do bem e os outros 4 do mal? Pra você saber, vai ter que ver o vídeo. E antes de ver o vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante e eu preciso alcançar 500 mil até junho. Então, bora me ajudar nessa conquista? Então, beleza? Então, bora lá! Xiii, vai dar problema. Problema, essas coisas de escolher qual é o crush errado, eu sempre levo a pior, gente. Eu tô vendo aqui que tem 5 portais, né? O branco, o azul, o vermelho, o verde e o amarelo. E cada portal é representado por um crush. Vamos apresentar o primeiro crush. Aqui está Jess no portal branco. E vamos para o segundo. Que no portal azul. Vamos para o terceiro. Geleia no portal vermelho. E o quarto, Robin Hood no verde. E por fim, o loppers no amarelo. Cada um combinando, né? Com a sua fisionomia. Aqui nós temos o início de todo, né? O portal assim, reto com medo. Só que assim, pra não ser injusto, quer dizer, pra ser justo no caso, eu não vou escolher, tipo assim, ah, eu quero o loppers. Porque seria o primeiro que eu ia escolher, né? Então nós temos aqui um liberador, onde ele vai jogar a peça do portal. E aí eu vou ter que ir no portal que ele joga a peça. Então, bora começar. Tô nervosa. Então vamos, um, dois, três e... Veio o verde, o portal de Esmeralda. Então, bora ver se o Robin Hood é o meu crush perfeito. Duas horas depois... Ah, não, aqui não é o meu crush perfeito. Corre, Cezinha, corre. Corre que tá cheio de monstro. Eu não tô acreditando. Não é possível, gente. Ai, socorro, socorro. Alguns momentos depois... Ah, o que eu vou fazer? Eles vão me pegar. Eu não vou conseguir fugir. Ai, esse barulho... É um apocalipse zumbi, gente. Sai daqui. Ai, que medo. Vai, não, não, vem, não, vem. Não, não, não. Sai, sai, sai. Não, não, vocês não vão me derrotar. Nossa, tá muito difícil, gente. Tá muito difícil. Não. Ah. Que isso? Eu fui derrotada. Não é o meu crush perfeito. Alguns centímetros depois... É, pelo jeito o Robin Hood tá eliminado. Ele é o crush do mal, sério. E agora qual será o crush que vai vir? Deixa eu apertar o botão. Veio o vermelho. O vermelho é o gelé. Ah, o gelé é bonzinho. Eu tenho certeza que vai vir coisa boa, né, gelé? Então, bora pra ver o portal. Doze segundos depois... Ah, não! Não, 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 não. Nossa, socorro! Socorro! Tá cheio de esqueleto, gente. Tá cheio. Eu não vou aguentar. Eu vou ser derrotada. Eu vou ser derrotada. Socorro. 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 Não, 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 não. Pula. Pula, Estevinha. Pula. Vai. Se safa. Corre. Corre. Ai. Ah! Gente, não dá, não dá. É outro crush errado. Amanhã. Voltei mais vivinha do que nunca e tô preocupadíssima porque já foi dois crushes e os dois crushes que eu fui deu super errado, que foi o Genéi e o Robin Hood. Olha, eu realmente espero que ou o Gil, o Jazz ou o Loper seja o crush perfeito. Imagina se todos os crushes for o crush errado. Eu tô perdida, sério. Eu vou ser derrotada até não querer mais, gente. Ai, tô com medo, hein? Concerar agora a cor que vai vir. Vai. Um, dois, três e... Ai, veio. Ai, o diamante. É o do Gui. O Gui também é gente boa. Eu também acho que pode não ter nada de ruim, né, Gui? Eu confio em você. Você não vai ser o meu crush do mal, não é mesmo? Então vamos lá. Amanhã, com certeza. Que que é aquilo? Ai, socorro. 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 Foge. Foge, Estrelinha. Foge, foge. Tá cheio de ruim. Nossa! Eu não tenho escapatória. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Tá, pula, pula pra cá, pula pra cá. Vai, 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 vai. Ih, é. Eles... Ih, tá cheio. É, mas ele não é o meu crush, então... Ai, mais uma derrota pro meu currículo, né? Eu vou ter que descer lá. E eu vou ter que sacrificar pra poder voltar nos portais. Ou eu posso voltar viva, né? Posso tentar. Deixa eu tentar. Então, vai, Estrelinha. Corre até o portal. Corre. 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 Sorte que eles não têm espada, né? Ah! Ah! Socorro! Não, 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 não. Voltei. Ah! Ai, eu tô tomando dano. Ai, não acredito. Ai, respira, Estrelinha. Já tá de dia. Que coisa boa, né? Podemos perceber que o tempo passou bem rápido. Perfeito. Agora, é... Dos três crushes, já foram eliminados, né? O Gui, o Geleia e o Robin Hood. Sobrou o Jazz. E sobrou o Loppers. Agora, né? Eu tenho fé que vai ser você, né, Loppers? Você vai... Ai, o que que tem aqui? Escutei barulho de aranha. Eu escutei barulho de aranha. Cadê a aranha? Não vem aqui, não. Sua aranha feia. Vamos ver qual que vai ser o próximo crush. É o Loppers! Vai ser o Loppers. Bora lá, então. Ai, gente. Agora eu tô sentindo que realmente... Ai, cadê a aranha, gente? Eu tô escutando barulho de aranha. Mas eu não tô vendo a aranha nenhuma. É, acho que eu tô ficando doida, então. Então, vamos ver se o portal do Loppers é o portal ideal do amor. Uma hora depois... Nossa, eu já cheguei aqui e tô escutando um monte de explosão. O que que tá acontecendo? Onde que tá explodindo? Socorro. O que que tá acontecendo aqui? Ué, mas pelo menos aqui tá sem... Não para de explodir, gente. Eu só não sei o que que é que tá explodindo, mas tá explodindo. Mas, ó, pelo que eu tô vendo, esse mundo aqui, esse portal, não tem nenhum tipo de perigo. Então, eu acho que seja bem provável o portal do amor, porque não tem nada, ó. Eu posso andar livremente. Não tem nenhum mob pra vir atrás de mim. Nenhum monstro. Ah, mas logo o ouro. Sabia que esse é o Loppers? Eu falei, o Loppers sempre é o meu crush perfeito. Mas eu quero ver o que vai ter no portal do Jazz. Porque ou eu posso ter dois crushes perfeitos. Imagina ter dois crushes? Então, vamos voltar lá pra poder ver qual que vai... O que que vai ter no portal do Jazz. Voltei. E agora, só pra confirmar que o Jazz é ou não é também o meu crush, porque pode ser. Vamos pegar aqui, ó. Saiu o bloco dele. E agora, vamos até o portal dele. O Jazz parece ser tão bonzinho. Eu acho que não vai ter nada demais, não é mesmo, Jazz? Posso confiar? Posso. Então, beleza. Vamos entrar nesse portal. Que que é isso? Tô cheio de guest aqui. É, eu acho que o Jazz realmente não é o meu crush perfeito. Será que eles vão me atacar? Oi! Tudo bem? Ih, eles não tão dando nem moral pra mim. Nossa, eles ficam fazendo um barulho muito... Ai, que moral! Socorro! Corre, Zezinha, corre! Corre! Não, 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 não! Socorro! Que isso? Ih, me esqueci. Olá, tudo bem? Ah! Que isso? Vou fugir! Ai, voltei, voltei. Ai, sobrevivi. É, realmente. Gente, o Jazz também não é o meu crush. Pelo que a gente viu, quem é o meu crush oficial é o Lopper. Então, até a próxima aventura e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho